Olha, gente, eu agora já ferventei e agora eu estou espremendo. Dei uma lavadinha pra tirar a água quente, né? Olha, eu dei uma espremidinha, tá vendo? Dei uma espremidinha. Eu vim gravar aqui no quintal porque aqui eu achei um apoio melhor. Olha, eu dei uma espremidinha, tá vendo? E agora eu vou cortar aqui pra ele ficar mais ou menos do tamanho que eu preciso. Olha, a água eu escorri. Essa água que foi usada, que eu ferventei, pode ser reutilizada pra você fazer arroz, pra você fazer sopa, entendeu? Agora você, olha, aqui tá de mau jeito, eu não faço isso aqui não. Eu faço lá na cozinha, mas eu quero filmar, então eu tenho que vir pra cá. Pessoas, olha aqui, ó, eu dou uma picadinha, tá vendo? Ele não cozinhou, não, ele aferventou. Por isso que ele tá assim. Ele aferventou. Eu não botei pra cozinha, botei pra aferventar. Só pra tirar as impurezas e dar uma quebradinha nele, né? Olha, ele ainda tá cru, tá vendo? Só foi aferventado. Olha, tá vendo? Por aqui, quando eu tô picando, eu já percebo se tem algum que não está bom, eu tiro, viu? Pronto. Olha, aquele tanto, deu esse tanto. Pouco, né? Deixa eu tirar essa coisinha aqui. Deu pouco, né? Mas agora eu vou refogar com cebola e com tomate e outros temperinhos. E vou quebrar um ovo, bater dois ovos, né? E jogar por cima. Vamos lá? E jogar por cima.